Olá, meus amigos e minhas amigas! Quero passar para vocês hoje uma deliciosa receita de torta de arroz cozido. Uma maravilha essa torta aqui, olha! Super fofinha, bem suave, delicada, uma delícia mesmo! Eu fiz essa de frango, super saboroso, olha para vocês verem a textura, bem macinha mesmo e não fica aquela torta que você come pesada no estômago, ela é bem suave por ser uma torta bem light de arroz integral, eu fiz essa. Mas você pode estar fazendo o que você tiver aí, tá? Deliciosa! Vamos lá a nossa receitinha? Muito bem, eu já estou com a carne aqui, vou temperar a carne e o frango, aqui eu já tenho o arroz preparado, é um arroz integral cozido, o resto que sobrou, vou estar utilizando esse arroz, 3 xícaras deste arroz. Vamos colocar aqui no litificador, a carne você tempera a seu gosto, estou usando a de frango, temperei aqui com milho, cheiro verde, né? E agora vou colocar essas 3 xícaras de arroz, já cozido, né? E o arroz aqui está temperado com colorau e açafrão. Vou estar utilizando 3 ovos, vou colocar em cima do arroz os ovos, vou dar uma batida aqui, E vou estar acrescentando 1 xícara não muito cheia de leite, coloquei o leite aqui, 1 xícara de caldo de frango, aquele caldo que eu cozinhei o peito de frango. E 1 xícara de farinha integral, estou usando, você pode usar o que você quiser, é até o critério. Como eu estou fazendo uma torta light, eu vou colocar o integral, arroz integral e farinha integral. Vou estar colocando 100 ml de óleo, porque eu já coloquei o caldo com bastante gordura, né? Vou colocar 1 colherinha de café de sal, porque já tem o sal do arroz, né? 1 orégano, um pouco de orégano. Vou estar colocando 1 colher do fermento, né? Em pó. E vou bater. Aqui já preparei a assadeira, já untada. E vou forrar o fundo com esse frango que eu já temperei. Vamos forrar tudo o fundo dela, untado, e agora forrar com o frango. Depois já bati, olha aqui, vou cobrir esse frango no fundo da assadeira. Vamos cobrir com a camada fina aqui da massa. Muito bem, coberto. Vamos jogar outra camada de carne em cima. Vamos colocar outra camada aqui. Aí, eu já coloquei. Agora, vamos colocar o resto da massa e cobrir com o resto da massa aqui. Muito bem, agora é só levar ao forno, assar. Já assado, olha, ficou super fofinha. Depois que você fazer essa receita, nunca mais você vai usar outra. Super delicioso mesmo. Eu, de hoje em diante, é só essa receita que eu farei. Então, curte lá, inscreva e até a próxima receita.